Nesse domingo dia 20 de agosto, teremos a parceria entre Shine, Annie Happy e Caio Ulysses. As músicas especiais serão lançadas nos canais de ambos os cantores, abordando a obra Sense Life. Sense Life é um mangá brasileiro que tem conquistado o coração dos leitores. Como a trama envolvente e elementos de humor que tem cativado o público, Sense Life é um mangá brasileiro que tem demonstrado potencial criativo e talento brasileiro na indústria de mangás. Ainda que seja um mangá produzido no Brasil, Sense Life demonstra o nível de qualidade e criatividade digno dos grandes títulos internacionais. Com o lançamento dessa colaboração, é esperado que o mangá alcance ainda mais sucesso e apresente novos horizontes para a produção de mangás nacionais. E desde já agradeço a sua presença. Veja mais em nosso site.